Fala galera, tô na área pra mais um vídeo, meu nome é Hugo Tofanelli e no vídeo de hoje vamos tirar a prova da curva aqui de Presidente Prudente. Nosso amigo Corpinho levantou a questão que pulando esse duplo e vindo reto aqui é mais rápido do que você fazer os dois tobogãs. Deixa nos comentários galera, se é melhor ir reto aqui e fazer a curva ali ou se é mais rápido a gente fazer os dois tobogãs. Mas essa foi a questão levantada pelo nosso amigo Corpinho. Gerdinho, sobrou pra quem testar? Já sabe né? Mas eu também vou testar e tem o brabo da Rígida aí também que vai testar com a gente né Fê? E aí Betinho, o que você acha? É mais rápido cortando o caminho aqui usando a parede ou fazendo os dois tobogãs? Acho que mais rápido tá cortando o caminho, só que não tem como vir aqui dessa rampa cortando o caminho. Não, tem, tem. Tem, eu quero ver. Você foi o mais próximo do mundo. Vai, vai, vai. Vai reto você pôr bater no meio daquele tobogã ali só. Reza pra fazer a curva. É, porque a minha preocupação galera é você sair rápido. Com certeza você vir reto aqui é mais rápido, mas você sair mais rápido lá já é outro que antes hein. E no vídeo de hoje vai ser esse desafio, esse teste aqui que vamos fazer pra vocês. Antes da gente começar esse teste. Comenta aí galera. É mais rápido, é mais rápido, reto e fazendo a curva ali ou usando os dois tobogãs? Eu tenho comigo que a gente usando as duas paredes, a gente vamos sair mais rápido do que cortando o caminho aqui. Vamos lá, que hoje tem desafio aqui na pista do Prudentão e eu vou mostrar pra vocês. Descobri que estou sem freio traseiro. Contamina uma partida. Descobri que estou sem freio. Descobri que eu achei que era pra crescer. Descerando tudo mano, sai fora. Mas galera, aí chegou a hora da gente fazer pelo menos o primeiro teste né. É. Reto ou curva? Ou reto ou fazer o que? Aí eu vou ter que fazer a curva então. E aí os caras já vai sem avisar o biker. Tira o biker, tira o biker. Mas não era pra fazer a curva. Ô biker, não era pra ir reto? Não adianta, é igual o borro velho, fia. Começou a fazer uma coisa e nunca mais muda. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ir reto. E fazendo esse primeiro teste aí, o que você achou? É mais gostoso fazer a curva normal mesmo. E questão de fazer mais rápido, Gordinho? É, reto. Tem que pular de lá pra cá reto. Faz. Mas você vai fazer aqui rápido, porque vai ter que frear ali na frente. Então é isso que eu tô falando. Vamos ver. Vamos fazer o teste. Eu vou vir reto agora, você vem de vá. Bora. Marchinho. É difícil, eu tô falando. Galera, é muito difícil assimilar aqui, ó. Porque você vai ter que vir e mandar fora da rampa. Se mandar aqui pra recepcionar, não vai dar pra fazer essa curva. Eu vou tentar vir e mandar mais ali. Porque agora ainda assim, eu tive que mandar aqui pra recepcionar. Mas vai ter que vir pra mandar no reto aqui, ó. Eu vou tentar. E quem vai participar do desafio aí também é o brabo da rígida, né? Sei. Tá de rígida. Por quê, filho? Fala pra nós. A Devinci tá à venda. A Devinci e uma boxer à venda. Instagram do Betinho e do Café na Tela aí pra vocês. Quem tiver interesse, ó, tá aí o Instagram dos caras. Mas agora vamos voltar pro desafio. Fê, você vai... Tem que estar aí reto. Então você vai na frente. Não, você tem que ir na frente. Você vai fazer a curva. Não? Você é doidão. Eu tenho. Quem vai atrás faz a curva. Então eu tenho que ir reto. Vai matar eu. Então eu tenho que ir reto. Então você vai na frente. É, então eu vou reto. Tá. Tá decidido. Você vai na frente. Porra. Porque você falou que você não tem freio, né, Fê? É, menos chance de dar merda, né? Não vai dar merda. Vamos lá. É o brabo da rirda, Fê. Vai cá. É o brabo da rirda, Fê. Eita, que pulão, véi. Rapaz, mandou bem, véi. Vamos mais uma pra você assimilar. Porque é a sua primeira descida, rapaz. E já tá fazendo um regaço desse, hein? Ô, Dilão, e o que aconteceu na hora que o senhor me recepcionou? É tijolo, sei lá. Tremeu o chão, Dilão? Tremeu o chão. Não tem suspensão. Vamos lá de novo. Mas não tem mesmo. O que é que ele tem ali, ó? Fê, é o seguinte, ó. A gente não pula pra esquerda pra pegar o tobogá? Sim. Pula reto. Essa você pulou mandando de lado e fez assim. Se você pular reto, pode ser que você consiga fazer mais rápido do que saindo pelo tobogã. Porque eu não tenho freio. Pode ser. Vamos lá, hein? E o brabo da rirda já mandou bem. Agora é a segunda descida do dia dele. Vamos ver, hein? Vai lá. Passa uma, eu vou pegar você passando reto aqui pra galera ver. Galera passando aí, ó. Olha lá, olha lá, galera, olha lá. Ó, agora foi tanto, hein? Agora dá pra vir de vácuo dele. Agora que ele acertou, eu vou vir mais uma de vácuo dele e vamos ver, hein? Agora eu senti confiança pra vir moendo. Vamos lá, mais uma agora? Então vambora. Agora que você tá redondinho naquela curva, teste final, hein, galera? Essa descida vai dizer que ir reto é mais rápido do que fazer os dois tobogãs. Você tá mandando bem, hein? Mas eu tô de vácuo. Vamos lá, hein? Passa pesado. Vai, cara! É que final, hein, galera? Resumão. Cara, eu acho, não tenho certeza, que ainda sai mais embalado que eu te peguei aqui no final da curva. Você sai mais colocado. Mas no início da curva ali, com certeza ele sai muito mais na frente. Mas muito mais mesmo. Só que nesse ponto da curva ali, na segunda curva, como você tem que desacelerar demais pra conseguir fazer a curva, eu acabo pegando. E o que que você acha? Não sei, eu acho que ir reto é mais rápido, só que precisa de um freio da frente. Eu travo muito de trás pra conseguir reduzir. Então vamos ver, ó. Coloca o freio da frente na bike aí. E num próximo vídeo a gente vem trazer mais um vídeo, ou pelo menos mais um pedacinho de um vídeo, sobre esse assunto da curva aqui. Galera, comenta aí, reto é mais rápido do que fazer os dois tobogãs, ou fazendo os dois tobogãs, sai mais rápido aqui. O resultado final, na minha opinião, é que ainda assim, fazendo os dois tobogãs, você acaba saindo mais rápido aqui. Mas vai ter uma revanche. O brabo da rívida de prudente e eu, de intenso, vamos fazer um teste em um próximo vídeo aí. Com certeza nós vamos finalizar esse desafio, hein. Hoje tá escudo praticamente, não dá mais tempo. Galera, comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. E comenta também, galera, assunto de vídeo. Eu quero saber de vocês, o que vocês querem ver aqui no canal. Que eu, Betinho aí, vamos tentar trazer pra vocês. E galera, marreta aí. Betinho, abre um canal. Fê, você tem que mostrar o gambiarro, o seu dia a dia pra gente. A gente, eu quero ver, cara. Comenta aí, galera, vocês querem ver o gatinho postando o dia dele aí. Por exemplo, essa gambiarra da sua traseira. É, galera, quer ver, Fih? Eu sou curioso. Revisãozinha na bicicleta, as coisas que você faz. Posta aí, galera. Comenta aí. Instagram do Betinho na tela aí pra vocês. Marreta lá, Betinho, abre um canal. Fih, pode postar sem muita edição mesmo. Só soca lá. Solta o vídeo. Comenta aí, galera. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então já deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Que logo mais tem a conclusão desse desafio aqui no Prudentão pra vocês. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho